O volume de chuva que vem nas próximas horas é muito intenso. A responsável por esse grande volume é uma área de baixa pressão que está sobre o Paraguai. Há dias a gente vem acompanhando o desenvolvimento dela e hoje a chuva vai ser mais intensa. A gente já tem uma grande área de tempestade se aproximando do nosso estado. O risco de temporais com rajadas de vento e até granizo existe. Os maiores transtornos para hoje estão previstos para a área escura do nosso mapa, do noroeste ao sudoeste, toda essa faixa do Paraná. Mas durante a tarde a chuva vai avançar com força para todo o estado. Ou seja, onde agora o sol aparece entre algumas nuvens, o tempo está bem abafado, vai ter uma tarde com pancadas de chuva, chuva que chega a todas as regiões até a noite. A tarde fica ainda bastante abafada, especialmente aqui norte do estado com 29 graus, litoral com 30, região de Curitiba e de Ponta Grossa com 27. Nessas áreas onde a chuva chega um pouco mais cedo, a temperatura já fica um pouquinho mais amena durante a tarde. Amanhã a chuva continua muito volumosa e em todo o Paraná. Risco de temporais em todas as regiões, bastante volume de água, especialmente no oeste. E vai refrescar. Essa chuva de amanhã já traz temperaturas um pouco mais baixas. A gente tem 24 em Guarapuava, 19 na região sul do estado, 25 em Cascavel, em Ponta Grossa, 26 em Curitiba, 23 em Curitiba, 26 no litoral e em Maringá. Reparou que o arzinho já fica um pouco mais fresco com a chuva de amanhã, né? Atenção, sexta-feira fechada, bem chuvosa e com o ar um pouquinho mais fresco. No meu fim de semana de folga. Tá bom, obrigado. Tá bom.